E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso multicanal, eu sou o Jean-Françol Me Player, né galera e hoje, né, o vídeo que eu havia prometido trazer falando aí sobre que hoje, depois de muito tempo, o que eu penso aí, né, do Fortnite, especificamente o Battle Royale, tá galera, o no-build que eu jogo, tá galera, né, que eu não joguei o modo construção, joguei muito aí, mas, né, com a galera, na época aí, né, fazia muita live aqui no YouTube, vocês podem estar procurando aí, mas antes disso, galera, queria pedir pra vocês deixarem aquele vídeo de like aí, galera, pra fortalecer, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, tô trazendo, né, buscando outros conteúdos, já que o Fortnite tá horrível, horrível, minha palavra horrível, horrível é a palavra pra definir o Fortnite, tô olhando diretamente aí com esse miauzco ridículo que a Epic trouxe, mais uma versão do miauzco, né, aí no jogo, esse miauzco maravilha, ridículo, pode respeitar quem gosta, respeita quem curte, mas eu acho ridículo, né, mais uma skin do passe de batalha, onde você paga, entendeu, pra poder vir uma skin secreta, acho que não é secreta, vir uma skin ridícula dessa, né, então galera, bom, vou começar a falar sobre o Battle Royale, abordando aí alguns pontos, espero que o vídeo não fique muito longo, né galera, mas vou tentar falar o mais rápido possível, tô olhando direto pra selva, né, por quê? na selva pra mim eu chamo de chiqueirão da Epic, ridículo a selva, porque dentro da selva parece um Battle Royale, parece um, parece uma, primeiro que as, né, as matas lá, o matagal atrapalha na hora da treta, galera, no build, né, deveria ser, sem construção, sem construção deveria ser, por exemplo, igual, né, o PUBG é, o Farlight é, o Call of Duty é, né, com cidades, né, com sistema totalmente diferente, não deveria ser do mesmo jeito que é o modo com construção, por exemplo, né, deveria haver um mapa, se a Epic, a Epic tem um bordão que fala, joga do seu jeito, quando ela trouxe construção, não é, mas é a maior mentira já contada no Fortnite, você não joga do jeito que a Epic quer, a maior mentira já contada é essa, eu tô aqui, galera, flutuando, porque é tão fácil você ganhar um Battle Royale, ó, eu tô aqui em Mega Cidade, tô flutuando ali, naquele dragãozinho que tem ali, fica jogando pra selva, tô flutuando ali, que se torna um jogo campeonato, né, dentro da selva, você tem que ir, é o RPG, né, a Epic trouxe aí, o Optimus Prime, obviamente, é, é, pra trazer aí essa historinha de carochinha, que eu tô cansado dessa merda de história de Fortnite, que tá acabando com o Fortnite e a porra da história, ninguém quer saber de história, não, ninguém quer saber de treta, ó, galera, galera, o mapa tá gigantesco, horrível, a parte do gelo ali, onde vocês tão vendo, horrível, já tem lá a cidadela que, um milhão de anos, a porra do gênero já sumiu, já sabe pra onde foi aquela porra do gênero, tá ligado, aquela merda, já, com o Balear, Baluarte, continua, né, o Rochedo ali, continua, atrás aqui tem essas cidades aí, já saiu a Catana, já acabou a porra da história, continua aqui atrás dessas cidades que tem aí, né, perto aí de, de Mega Cidade, Mega Cidade é um desperdício de espaço de mapa, onde ela poderia colocar vários outros, por exemplo, um parque agradável aí, gigantesco, uma versão, poderia até colocar de novo aí, voltar, né, com torres tortas aí no lugar, que eu acharia bem mais legal, a galera ia curtir bem mais, é, ou fazer desse espaço onde tá aí, Mega Cidade, é, fazer aí, trazer parque agradável, fazer, né, mas a Epic, obviamente, não vai fazer isso, porque a Epic, ela não, ela quer criar, na verdade, não tá criando, ela só tá copiando, ela tá fazendo cópias de armas, né, cópias de cidade, cidade, por exemplo, você pode pegar aí, uma cidade copiável, fazendo frenética, se você for olhar, basicamente, é aí, né, o, 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 é a parte ali do, 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 daquela merda ali, que eu esqueci o nome, é, porque eu fico tão, assim, chateado, né, porque eu amo Fortnite, é, que já trouxe vários, muitos horas de live, inclusive, 12 horas de live, madrugada, era madrugada, madrugada, madrugada de live aí, então, quem me acompanha no YouTube sabe, mas o Fortnite acabou justamente por causa da história, acabou o Fortnite, passou o tempo do Fortnite, alguns comentários que eu vejo aí, né, de vídeos aí, né, assim como o Free Fire acabou, assim como, né, vários jogos aí acabaram, justamente por causa de, ou updates errados, né, ou por causa de, de, né, de sismos, com temas de sismos, é, então, muita coisa, é, detalhes que foram acabando com o tempo, a última sismos aí, né, no caso, pra mim, eu acho o último capítulo, o capítulo 3 aí, que foi legal, que tinha o circuito de chão, que tinha os balões, você tinha como rotacionar, você atletava pra caramba, era treta o tempo todo, né, então, era bem legal, que tinha o cromo, é, que você podia usar o cromo pra rotacionar, aquilo, você não tem nada pra rotacionar, você tem uma bolinha, você tem os otimizadores, isso, se vier, né, ou alguma coisa pra você rotacionar no, no, nos otimizadores, então, já que é pra poder fazer assim, então, o que que você faz? Você cria realmente um Belo Royale, um Construção Zero, Zona de Guerra, assim como o mapa do Call of Duty, assim como o mapa aí, né, do, do, do Starlight, por exemplo, é um jogo que eu tô jogando, que eu tô adorando, porque lá você não tem, não tem moita, lá você tem que pegar couve de árvore, você tem que pegar couve de, de pedra, né, de, pra poder tretar, então, ou seja, mudar o sistema, eu acho que seria legal ela criar outro mapa, um mapa com historinha, aí ela pode colocar a turma da Mônica, ela pode colocar a porra toda aí, é, é One Piece, que estão querendo, muita gente pedindo, pode trazer o Futurama, bota essa porra toda aí, bota aí, entendeu? E cria um outro Belo Royale, com as cidades todas misturadas das outras císimas passadas, um No Build e com o Construção também, e vê se, qual que vai ganhar, ela não precisa trazer o passe de batalha, deixa o passe de batalha nesse, nesse, nesse mapa aqui, horroroso, ridículo, pior de todos os tempos, porque essa selva aí, esse chiqueiro dos infernos, entendeu? Deixa essa merda aí, e pronto, essa merda de mega cidade, né, essa merda desse mapa, ridículo, essa porra desse gelo que não derrete nunca, nunca vi, bota a porra do vulcão lá, cadê a porra do vulcão que eles prometeram? Bota a porra do vulcão do mega cidade aí, ou lá, bota aí, é, é, cidade, cidade, mais cidade do que, você vê árvore, os caras ficam em cima de árvore, os caras ficam em cima de, de dentro de moita, é moita pra desgraçar nessa porra aí, desse, desse Fortnite, pelo amor de Deus, você não pode nem, você não pode nem, é, é, andar assim, sossegado às vezes, você vai, você, na verdade, você anda sossegado sim, desculpa, errei, você anda sossegado sim, você vê, eu tô sossegado ali, ó, não tomei um tiro, porque, obviamente, o cara não vai olhar pra cima, mas se eu tivesse dentro de uma moita, a mesma coisa também, eu ficaria dentro de uma moita, um milhão de anos, que é assim que eles fazem, por quê? Da cara da porra da coroa da vitória, tira a coroa da vitória, vou jogar por kill, ou se não faz o sistema do far light, pra você farmar as suas armas, você tem, né, eu acho que seria legal, você farmar as suas armas, você tem que matar, então isso você faria o player, procurar player, ou bote, sei lá, não importa, já coloca 400 NPC nessa merda aí, então você tem que matar pra farmar o seu escudo, né, pra deixar o seu escudo aí épico, até chegar ao lendário, até chegar ao mítico, assim como é o sistema do far light, e pega alguma coisa aí de rotação, de mapas aí de cidades aí do Call of Duty, ou cidades aí, algumas partes mais abertas aí do PUBG, entre outros jogos aí, que tem essas áreas abertas, né, mas que não tem, né, aquela moitaiada dos infernos, né, então aí, o que a Apple faz? Outro detalhe, a cidade alta, que é a cidade que espama aí na quarta safe, ela espama bem na quarta safe, o que faz o jogo ficar a mesma coisa, o cara cai, lutia, a rotação é a mesma, não importa onde você vai cair no mapa, você vai farmar e vai pegar os itens, ou você pega um cofre, mesmo pegando o cofre, você vai querer pegar a cidade alta, que é essa cidade que espama aí, que eu chamo de cidade alta, é a que espama aí depois na quarta safe aí, inclusive até espamou já, se eu não me engano, aí a galera vai pra lá, fightar lá, pega ali os teleportes pra poder ir lá pra cima, pra fightar, e pega as armas lá que tem arma mítica, né, tem essas, não vou reclamar das armas, tirando aí a 12 de automática, tinha que tirar do jogo, e deixar, tem arma pra caraca, tem 12 pra caraca já no jogo, entendeu? A galera não pode reclamar, mas ela trouxe a Spice, acabou com a Spice assim como ela fez com a Scar, a Epic não gosta da Spice, ela não gosta da Pump ou Spice, ela não gosta, ela criou, mas ela não gosta, tanto que ela reduziu o dano da Spice, tanto que a galera leva aí, basicamente aí, ou leva a 12 aí, de espamar, que 12 tiro também, a tambor, ou a galera leva aí, a Havoc, que a galera chama aí, mas pra mim é isso aí, é uma americanizar, né, já eu moro no Brasil, então vou falar, né, que é a 12 do caos aí, no caso. Então, ou seja, é, você, o tempo que eu tô aqui, galera, ali em cima, tinha, quando eu comecei o vídeo, não sei se vocês viram, não tinha quantos peixes, já tem só nove. E olha o tanto de mapa ainda, de safe que tem ainda, nesse exato momento do jogo, deveria ter, se o mapa fosse menor, aí a galera ia ter estratégias, pra tentar chegar no endgame, entendeu? Não ia ficar em moita não, tirasse as moita e tudo, teria que ter estratégia, não deveria ser um RPG, o Fortnite virou um RPG, simples assim, principalmente quando você cai na céu, tem que ficar decifrando, que é a babacaíça do caraca lá, um desperdício, tiraram aí, né, duas cidades legais, pra você tretar, né, que foi aí o, o, é, fusão tectônica, né, e o bigornão, que eu chamava de bigornão, né, a praça da bigorna, que basicamente, né, é mais ou menos como, né, que a Apple tentou fazer, meio que um parque agradável, então se é pra fazer assim, cria um outro mapa, não precisa trazer parte de batalha pro outro mapa, só faz uma fusão, dos, do, de todos os capítulos, até aí, a dos heróis, da Marvel, né, você pega todas as cidades cordilheiras, parque agradável, né, ali faz um mapa ali, pra galera jogar, ah, mas sem essas moitas aí, sem essas porreadas, sem poder subir em arma, mas você pega aí, bota o disparada com, né, deixa o disparado, só pra testar como seria jogar com disparada, muitos já testaram já, fizeram o mapa aí do capítulo 1, né, é, com disparada e tal, né, ou sem disparada também, voltar sem disparada, né, só correndo normal, o que tornaria o jogo, né, muito mais tretado, principalmente no endgame, né, diminui o mapa, tem muita coisa desperdiçada, é muito desperdício aí, olha, nove players, num momento desse, galera, deveria ter no mínimo mais de 50, acho que eu tô falando, desperdício, ainda você paga ainda, pra essa merda ainda, pra ter um par de batalha ridículo, mais uma versão do Meowth, acabou de vir a Meowth Esquelética, no par de batalha, agora vem aí o Meowth, que que é isso? Se tivesse pelo menos uma versão do Peixoto, pelo menos, mas é isso aí que se tornou o Belo Raio, ó, o Fortnite já acabou, galera, acabou o Fortnite, teoricamente, a gente vai continuar jogando, mas sempre vai continuar frustrado, então, por favor, Epic Games, já que você não quer trazer, né, um mapa novo, né, ou descarregou ali, não tem problema nenhum, porque tá ridículo mesmo, é, porque eu fiquei ali um milhão de anos, né, então, já que você não quer trazer, né, um mapa que realmente faz jus ao nome, construção zero, Belo Royale, porque pra mim não se chama Belo, não deveria chamar isso, pra mim não é Belo Royale, nunca, se você for olhar os mapas do Call of Duty, se você for olhar os mapas, até do Free Fire, se você for olhar os mapas aí, que ali é Belo Royale, isso aqui não é Belo Royale, não, não é, isso não é Belo Royale, pra mim é só uma, eu não sei nem o nome, tentei procurar, mas não consegui achar o nome, eu posso chamar de babaquis, viadagem, o caralho a quatro, porque é horrível, então, basicamente, tá aí o meu desabafo, eu sou um fã do Fortnite, não vou deixar, eu sou um criador de conteúdo Fortnite, eu tenho que falar a verdade, esses caras ficam falando mentira aí, criando, não vou ficar cortando, colocando imagenzinha, essas, babaca isso, não, falo na real, e mostrando pra vocês que eu fiquei ali, um milhão de anos em cima daquela bagaça, olha você ver, o que não deveria acontecer, eu fiquei um milhão de anos ali, poderia muito bem sair ali, pegar um loot, pá e tal, ficar campeonando e ganhar esse negócio aí, não tem que ser assim, você não podia ficar em cima dessas coisas, flutuando, o mapa deveria ser mais plano, ou com alguns morros, e cidades pra treta, pra treta no caso, entendeu? Pode ser um mapa grande, mas que a galera, tá ligado, chegar sem um endgame, com 50 pessoas, o bagulho é tardaço, aí a galera joga aqui, morre, fica puto, vai lá pro criativo, aí eles criaram o Olhy Up, lá, 300 versões já tem do Olhy Up, o mapa mais jogado agora do Fortnite, o Fortnite só não acabou ainda, por causa do criativo, trouxe o criativo 2.0, no susto, não foi planejado, foi no susto o criativo 2.0, e deu certo, né, que a galera tá criando mapas aí, inclusive, né, do jogo aí, muito famoso, o Olhy Up, e tô criando várias versões do Olhy Up, onde a galera tá jogando a milhão, porque preferiu jogar essa merda de Battle Royale aí, então tá aí galera, meu desabafo, se você curtiu o vídeo, deixa o trato, se você não curtiu, não tem problema nenhum, é a minha opinião, é a minha maneira de pensar, eu acho que os mapas deveriam ser baseados aí, mais ou menos igual Firelight, como eu já falei, deveria ser baseado mais ou menos igual Call of Duty, deveria ser um belo oéreo de guerra mesmo, pau quebrano, tá ligado? E não essa veadagem aí, que monte de otimizador, blá blá blá, dinossauro, a gente já viveu o pior sismo de todos, a primal, já vivemos tudo isso daí, é só uma cópia distorcida e retardada da Epic Games, então, se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha, né galera, e vamos aí tentar, viralizar alguma coisa aí, que a gente fala aí, ou pega uma parte clipa, e sai postando aí, pra ver se chega aí na época, que você manda e-mail, não responde, não adianta, eu mandei esse de um, né, pro Firelight, rapidamente eles me responderam, perguntam quando viria pra consoles, um jogo que pode acabar, com Fortnite ou Firelight, se ele botar um sistema, mais ou menos aí, né, a melhorar, obviamente, os gráficos, botar aí, né, um gráfico legal, com, né, um mapa aí, show, que lá é mais mapa, lógico, né, cidade, pau quebrando, que pode acabar com Fortnite, ou uma empresa criar um jogo muito parecido com Fortnite, não precisa ser igual, mas mais ou menos com a mesma mecânica, né, com o mesmo aí, né, com esses bagulho aí, mas com mais treta, tipo assim, não copiar, mas fazer réplicas, réplicas não, ou umas coisas parecidas, tipo com os mapas antigos aí, né, bosque, bosque, agência, parque agradável, cordilheira, essas coisas, aí misturar esse bagulho aí, e fizer parecido, aí um passo de batalha legal e tal, essas coisas todas, acabou Fortnite. pra mim, o Fortnite parou, né, naquele momento ali, né, depois aí da season dos heróis, acabou. Aí voltou, como eu já disse aí, no capítulo 3, na, na, dessa temporada 4, aí do capítulo 3, que veio com o Choncão e tal, que tinha o Choncão, ou o Doido, se eu não me engano, que tinha o Choncão, né, o circuito do Chon, que foi um season show de bola, inclusive trouxe o Arpel, que dá pra rotacionar, trouxe o Miran, que dá pra rotacionar, trouxe o Miran rapidinho no final, trouxe Eren, um inferno aquele Eren, né, a parceria de anime também, acabou com o jogo, acaba com qualquer jogo, parceria de anime. Então você cria um jogo, cria o que eu já falei, cria um mapa com parceria de anime, com história e tal, e o outro só com pau quebrando, não precisa de par de batalha não, a galera vai cair lá, tenho certeza, que a galera vai cair pra atletar, e vai ser mais jogado do que essa merda aí. Então galera, então fique aí com Deus, né, desejo tudo de bom pra você, pra família de vocês, que Deus nunca deixe de faltar nada, apoia Bruno 64 na lojinha de Fortnite, pra gente poder tá trazendo premiação, se você quer que eu volte a fazer lives no Fortnite, de Fortnite Campos e tudo mais, apoie na loja, né, pra eu que eu possa tá trazendo lives novamente aí, né, vou tentar bater a meta aí de 100 apoiadores na loja de itens de Fortnite, se eu conseguir bater 100 apoiadores, eu volto a fazer lives de Fortnite, aí eu até pago o Ica, né, porque agora, como eu estimo pro Xbox One, o Infection não tem como eu trazer, mas, consertei a absoluta, né, que se a galera apoiar na loja, se eu bater 100 apoiadores na loja, eu volto a fazer, inclusive os campos que a galera adorava aí, né, tanto de dia ou de madrugada, né, principalmente de madrugada, porque a galera adorava as lives de madrugada, eu também gostava muito, era muito legal, aqui no YouTube, mas se você quer jogar um Fortnite aí, com a gente, é só colar no canal Jantop 70, né galera, que é onde eu tô na Twitch agora, né, recentemente, né, afinei o canal, mais uma conquista, né, comprei o monitor, muito legal aí, agora não tô jogando o monitor, né, não jogo teclado e mouse, né, mas meu filho joga e, e eu sou consolão mesmo, consolão hoje, consolão amanhã, consolão para sempre, tô ainda com o meu Xbox velho, do Winifet, mas o Guerreiro ainda continua a, a me ajudar a trazer, né, conteúdos pra galera aí, que curte aí jogar, inclusive, trazendo outros jogos aí, de K.O., que é muito legal, é, fazendo aí, trazendo, buscando muito conteúdo pra trazer, fazendo lives aí de Firelight, né, pretendo fazer live aí de PUBG, fazer live de Fifa não, galera, desculpa, mas Fifa não dá, desculpa, não, desculpa, Fifa não dá não, mas, então galera, é assim, ficou aí, né, o meu desabafo, mudem os mapas, sei lá, velho, de duas em duas semanas, mudam alguma coisa no mapa, tira o gelo aí, tira o baluarte, tira, principalmente essa porra dessa selva aí, entendeu, é, tira aí o, é, 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 cidadela, entendeu, bota outros lugares aí, não, sei lá, não inventa, sei lá, pode ser os mapas antigos não, mas muda essa porra aí que tá chato, e não tem que demorar muito mesmo não, esse cara quer que fique um ano no mapa, pelo amor de Deus, ninguém tá aguentando ficar, nem duas semanas a mais, eu acho que tinha que ser, tinha que ser, é, rotativo esses mapas aí, tinha que ser, sei lá, rotativo, tinha que ser itinerante, tá ligado, esses mapas aí, mudar o tempo todo essa porra aí, tá chato pra caralho, entendeu, tá muito chato, então galera, fica com Deus, tamo junto, é nóis, então apoio pra vocês, ter tocado na loja de Fortnite, compartilha, se inscreva, deixa o like, tamo junto, pai foi, valeu galera, é nóis, horroroso, Epic Games, sua vaca do caralho, muda essa porra aí pro caralho, ó, que ridículo, ridículo esse minhauço, ridículo, eu só desacivei ele pra gravar esse vídeo, ridículo, parece um gayzão, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí